Olá pessoal, pelo 4B ali é a Gustavo. Esse vídeo hoje a gente vai falar sobre o CODPlug do Balfeng TR1801 e uma grande confusão que está acontecendo agora, porque nós tínhamos o DM1801, que funcionava muito bem com o Open GD77, que é um desenvolvimento feito por um grupo de radioamadores, uma Ferrari do radioamadorismo, e ficou indisponível em função de problemas políticos. Na verdade o que está acontecendo é isso aqui, a TSMC é a maior empresa de suprimento de semicondutores da Ásia, está em primeiro lugar na Ásia, em Taiwan, e está tendo uma confusão entre eles e a China, brigas políticas entre Taiwan e a China. E esse cara aí ele produz tipo assim 90% dos chips de alta tecnologia, ele não só produz, eles desenvolvem e produzem os chips de alta tecnologia da China, e isso acabou fazendo com que os chips aí do DM1801, do Retevis, de uma série de rádios digitais ficassem disponíveis. Aí eles partiram aí para soluções alternativas, só que essas soluções alternativas, elas não contemplam o mesmo perfil da CPU que foi desenvolvido. Então todo o trabalho que foi feito em cima da CPU, o Open GD77 não funciona nesse rádio. Mas isso não significa que o rádio seja ruim, então eu estou vendo muita gente devolvendo, muita gente falando mal do rádio, mas ao mesmo tempo eu venho vendo também pessoas que estão elogiando o rádio, que falam bem do rádio e que apresentam até algumas soluções interessantes para esse rádio. Então nesse vídeo eu vou mostrar sim como é que faz o código plug desse rádio, porque eu acho que quem comprou, quem investiu, quem entrou com grana, não deve devolver o rádio, deve tentar colocar ele para funcionar, colocar ele para operar, isso é possível. Eu queria pedir aí que o pessoal se inscrevesse no canal P4BLA no YouTube, deixar um joinha, participar, nós temos mais de 130 vídeos disponíveis. O rádio é esse aí, é o DR1801, ele vem equipado, vem com todos esses acessórios, antena, carregador, é igualzinho o anterior, é um rádio bem completo, inclusive vem aí, compatível com Motorola, e nós temos vários colegas, tem por exemplo o colega Renato Peu2, Lima Zulu Bravo, que tem um canal aí, arroba amantes do rádio, que faz, comercialmente ele programa rádios, ele fez o código plug para esse rádio aí, que funciona muito bem, então assim, não é dizer que o rádio não funcione, pode ser que alguns colegas estejam tendo problema com a interface, com interface USB, com alguma dificuldade, pode estar usando o código plug mais antigo e não esteja funcionando, mas o rádio ele funciona, inclusive ele tem uma faixa de frequência muito interessante, ele opera aí de 120 MHz até 400 MHz, então ele tem faixas aí de 120 MHz, 390 MHz, 400 MHz, 225 MHz, 250 MHz, isso o próprio colega aí, Renato comentou que já testou, tá? Então tá aí, o DR1801 é uma atualização a partir do DM1801, a fim de distinguir a versão antiga, adotou um novo software de programação, o software é novo, não tem atualização, mas eu acho que isso é questão de tempo, vai ter, tá? Ele tem algumas coisas interessantes, o TalkAlias tá ativado nele, quer dizer, você não precisa se preocupar em ficar atualizando lista de contatos, ele, ele, da mesma forma que o hotspot pega a informação e joga na tela, ele também, e o, por exemplo, o OpenGD77 também faz isso, pega a informação e joga na tela, você nem precisa carregar a base de contatos, esse também faz isso, ele tem o TalkAlias, tá? E tem uma série aí de recursos, tá? Em 1024 canais, ele, ele opera aí numa faixa de frequência grande, a bateria 2.200 miliampere, a estabilidade de frequência dele é 1.1 parte por milhão, tá? A gente não pode dizer que é um rádio ruim, tá? Só que é um rádio que entrou no cenário a partir de uma situação inesperada e com pessoas aí que tinham muita expectativa de pegar o rádio e ter o OpenGD77, tá? E por isso houve essa contestação, mas tá aí, ó, tá aí o site onde você encontra o CPS, tá aí o site onde tem o manual do rádio, o manual é o manual bem completo, tá? Chama atenção aí pros colegas que forem instalar o o CPS, na hora que for instalar o CPS, cuidado pra não instalar em chinês, tá? Porque essa é a primeira tela quando você clica em cima do executável, que é esse aqui, ó, DR1801UVCPS, quando você clica em cima dele e abre essa tela em chinês, coloca logo em inglês e dá ok, tá? Senão você vai ficar aí atrapalhado em chinês, tá? Vou dar uma revisada rápida aí sobre CPS, CODPlug, tá? O que que é o CODPlug, né? O CODPlug é a programação feita pelo rádio amador pro seu rádio, ele é criado através de um programa chamado CPS, esse programa é que possibilita a escolha das frequências e quais são as salas de conversação, as TGs que você deseja instalar no seu rádio, tá? E o que que é o CPS? CPS é o programa fornecido pelo fabricante, né? E no caso pela Balfeng, é esse programa você instala no computador pra elaborar o CODPlug, pra elaborar o código, eu vou mostrar pra vocês aqui um código plug desse rádio, tá? E o CPS armazena esse esse código plug, tá? Pra transferir pro rádio através de um cabo de programação, você conecta um cabo de programação na porta USB do computador, há uma comunicação entre o computador e o rádio e você transfera o código plug pro rádio, tá? Você lista de TGs, contatos, quais são as TGs, quais são os grupos de conversação, onde é que você quer falar? Ah, você quer falar no 724 Brasil Nacional, você quer falar na NetBR, você quer falar no Papo BR, você quer falar na TG da Bahia, você quer falar onde que... a lista de contatos, você tem que carregar essa lista de contatos, tá? E pra cada contato que você escolher, você tem que criar um canal, então cada contato tem que ter um canal, tá? Depois que você tiver todos os canais prontos, pra organizar esses canais, tá? Você usa a zona, então a zona é o local onde você organiza esses canais, tá? Esse aí é o manual do rádio, tá? A cara do manual do rádio, manual bem interessante, bem completo, certo? Eu lhe dei uma olhada no manual, ele inclusive dá um guia aí, ele dá uma sugestão aí de etapas para você fazer a programação do rádio, tá? Legal isso aí, aqui são especificações técnicas do rádio, como a tem um watch, ele tem opção de baixa e alta potência, é uma série de recursos aí, e essa característica de ter essa... e de 120 MHz até 400 MHz, né? Isso aí é interessante também. Bem, como é que a gente vai fazer o Code Plug? Primeiro, a gente vai elaborar a lista de contatos, tá? Criado a lista de contatos, para cada contato, a gente tem que fazer um canal, e depois que a gente fizer todos os canais, a gente vai organizar esses canais em zonas, então basicamente isso aí é a estrutura do Code Plug. Primeiro, os contatos. Quem é que escolhe os contatos? É o rádio amador, ele vai pegar aquele mapa do Brasil, vai olhar o mapa do Brasil, ah, eu quero falar com São Paulo, ah, eu quero falar com o Rio de Janeiro, ah, eu quero falar com a Bahia, ah, me interessa falar com Terezinha, então eu vou escolher. Cada cidade, cada localidade, tem uma TG, um Talk Grupo, que começa com o 724, por exemplo, 72422 é a Bahia, tá? 724942 é a NETBR, 7244 é o Brasil Nacional, então você vai colocar todos esses contatos aqui, na lista de contatos, tá? É a lista de TGs, e para cada contato você vai criar um canal. Se você tem interesse em utilizar uma repetidora e um hotspot, são duas frequências, dez contatos, você vai ter que fazer vinte canais, porque são dez canais numa frequência e dez canais na frequência da repetidora, dez frequências, dez canais na frequência do hotspot, dez canais na frequência da repetidora, entendeu? Zonas onde você vai organizar esses canais, você vai botar lá usuais, você vai colocar canais de teste, é aquela lista, aqui tem todas, do lado esquerdo aqui, todas as repetidoras, né, do Brasil, do lado direito, os talc grupos, tá aí, ó, talc grupo especial, talc grupo nacional, você vai escolher, aqui o que que você quer colocar no seu código plug, tá? Você coloca num papel separado, tá lá, Amazonas, 72413, Piauí, 72414, aí eu quero também Minas Gerais, 72442, então você coloca o nome e do lado ATG, lembrando que o 72414, é o único que opera no timeslot 1, e o restante, todos os outros sites, operam no timeslot 2, tá? Esse detalhe é importante, e essas repetidoras, elas são atualizadas com frequência, então vale a pena você dar uma conferida lá no site dvbrasil.com.br e ver a última lista, a lista mais atualizada das repetidoras, tá? Seleciona, escolhe as suas repetidoras e comece a elaborar seu código plug, então como é que a gente vai elaborar o código plug? Com o programa CPS instalado, você insere a lista de contatos, que são as TGs, isso que a gente viu aqui agora, ó, que você escolheu aqui, ó, as TGs que você escolheu do Brasil e as repetidoras, você vai colocar tudo na lista de contatos, tá? E pra cada contato, você vai, pra cada frequência, você tem que ter um canal, lembrando a questão do slot, do color code, você tem que programar slot, tem que programar color code, tem que programar potência, frequência, tá? Se eu tiver utilizando hotspot e uma repetidora, a gente vai ter que criar o dobro de canais. Então, por exemplo, você escolheu lá 10 TGs, 10 TGs no total, mas você vai querer falar no hotspot e numa repetidora, então você vai ter que construir, você vai ter que montar 20 canais, são 10 canais pra repetidora e 10 canais pro hotspot, tá? Depois que você fez tudo isso, construiu as zonas e tudo, você vai fazer a transferência do código plug pro rádio e vai testar com o ecotest, né? É, prestar atenção, o nome escolhido pro canal é o que aparece na tela do rádio, é o que vai aparecer na tela do rádio. Não use acentos, nem o C cedilha, pois isso gera erro no display do rádio, tá? Você acaba tendo erros no display do rádio. Bem, a primeira tela do código plug é essa aí, ó. Primeira coisa que você vai fazer é ler do rádio, você tem que conseguir a comunicação entre o computador e o rádio. Então, o cabo tem que ser o cabo original, o cabo que vem com o rádio, tá? Se não tiver funcionando a interface, você vai ter que pesquisar aí um driver pra interface USB, tá? Ele faz até alguns comentários com relação à driver, tá? Ele dá algumas sugestões aí. Você coloca, instala e vai ler, ó. Vai ler do rádio. Quando você coloca ele pra ler do rádio, eu não tenho rádio aqui ainda. Tô pensando em comprar esse rádio, sério mesmo. Mas eu não tenho esse rádio ainda. Então, o que você vai ver, a primeira tela, vai ser essa aí, ó. Essa tela. Aí você clicando aqui, no primeiro item aqui, device information, você vai colocar o seu prefixo, né? Que ele chama de rádio NEMP-U4BLA e seu ID, o rádio ID. Tem que ter o IDDMR. Se não tiver o IDDMR, não funciona, tá? Então, você tem que ter o IDDMR. Coloca o IDDMR e o prefixo aqui, tá? Então, esse é o primeiro passo. Depois, vou montar a lista de contatos. Então, tá aqui, ó. Contatos. Entra aqui, clico aqui em contatos e vou colocando lá, ó. Brasil Nacional, NETBR, tá aqui, ó. 724, 72492. Papo BR, 72491. Treinamento, 72490. Teste BR, 724946. Norte, região Norte, 7241. Nordeste, 7242. Centro-Oeste, 7243. E daí vai. E você vai construindo aí a sua lista de contatos, tá? Lembrando que o Ecotest e o Disconnect são contatos importantes, tá? Sendo que o Ecotest é um contato privado. Ó, um private call. Você tem que selecionar como private call, tá? Depois que você elabora a lista de contatos, você vai partir pelos canais. Você vai criar os canais. Lembra que eu falei, pra cada contato tem que ter um canal. E aqui eu só tô usando uma frequência, que é a frequência do hotspot, tá? Hotspot mono canal. Então, eu vou ter um canal pra cada frequência. Pra cada frequência. Tá? Então, é um canal pra cada TG. Tá aí, ó. Eu criei aí os canais pras TGs. Vamos dar uma olhadinha no canal. Como é que é a criação de um canal? Ó, primeira coisa. Colocar o nome do canal. Aqui você que vai escrever, ó. Eu coloquei, ó. Brasil Nacional. Tá vendo? O nome do canal. Aqui, eu coloquei a frequência, ó. 433.0.065. Tem na TX e na RX. Eu tô considerando aqui utilizar um hotspot de uma antena. Então, eu coloco a mesma frequência. Tá? Na TX e na RX. Aqui, ó. Eu seleciono. Eu clico aqui, ó. E abro aqui a lista de contatos. Então, eu seleciono aqui os contatos, ó. Vou abrir aqui a lista de contatos. Color Code. Color Code sempre é igual a 1. Né? Lembra? Color Code. Você vai selecionar aqui, ó. Isso aqui é uma barra deslizante. Que aqui vai de 1 até 9. Aí você escolhe aqui. Color Code 1. E aqui, o slot. O slot é 1 também, ó. Slot 1. Slot 1. Porque é Brasil Nacional. Todos os demais vão ser slot 2. Tá? Então, tá aí, ó. Feito os canais, nós vamos partir para a zona. Ó, eu criei zona usuais, regiões e teste. Tá? Essas são as zonas. E ficou dessa forma. Então, o Code Plug é relativamente simples de fazer. Eu vou até abrir aqui o Code Plug para mostrar para vocês. Tá aí, ó. Esse aí é o Code Plug do DR1801A, número 6. Tá? É a versão que eu tenho mais recente. Então, tá aqui, ó. Informações básicas. Olha lá, ó. Prefixo P4BLA 7242592. Tá? Que são essas informações. Você vai ter que colocar o seu prefixo e seu ID DMR. Tá? Aqui, a gente, o modo é canal. Aqui, o restante a gente não mexe em muita coisa, não. Ele já... TOT não utiliza o TOT. Se você quiser colocar o TOT aqui, habilitar o TOT, você pode vir aqui, habilitar o TOT e definir um tempo aqui de TOT. TOT, eu costumo não usar. Aqui são... A lista de contatos. Tá vendo, ó. Os contatos, ó. NetBR, PapoBR, tá tudo aí, ó. Ó, vou editar aqui, ó. Ó, Brasil Nacional. Escrevi o nome, é um grupo call e o código é 724. Tá? Aqui, por exemplo, o ecotest. O ecotest é uma chamada privada, ó. Private Call. Ecotest. 724-997, tá? Então, você vai montar essa lista de canais. Centro-Oeste. 724-3. É um grupo call. Montou aqui toda a sua lista de canais. É... Sua lista de contatos. Montou aqui toda a sua lista de contatos. Depois que você montar toda a sua lista de contatos, pra cada contato, você vai criar um canal. Então, vamos aqui em canais, ó. Tá aqui, ó. Pra cada contato, eu tenho um canal. E aí, ó. Eu posso entrar aqui no Brasil Nacional pra mostrar pra vocês. Tá aí, ó. A frequência, né? Eu deixei em potência alta, 5 watts. Se eu quiser deixar em 1 watt, eu desligo aqui, ó. Ele ficou em 1 watt. Aqui tá em 5 watts. Aqui eu seleciono o contato. O contato é Brasil Nacional. Tá? Esse nome aqui eu que escrevi, Brasil Nacional. Tá? Aqui, ó. Color Code 1. Slot 1. Brasil Nacional é slot 1. Se fosse slot 2, eu traria pra cá. Mas é slot 1. Tá? E dou OK, ó. Agora vamos ver o NetBR. NetBR. Eu escrevi aqui, ó. NetBR. A frequência de transmissão é igual à frequência de recepção, potência. Aqui eu selecionei, ó. Ele busca lá na lista de contatos, ó. NetBR. Tá? Ó. Color Code 1. Slot 2. Todos os demais ficam no slot 2. Tá? Slot 2. Depois, Papo BR. Papo BR. Papo BR. Mesma coisa. Frequência. O contato aqui, ó. É o Papo BR. Color Code 1. Slot 2. Vamos ver aqui a... O desconect. Desconect. A frequência, né? A mesma frequência. O nome que eu escrevi. Desconect. Tá? Aqui o contato, eu selecionei, ó. Na lista de contato, desconect. Foi o último que eu coloquei. Tá? Color Code 1. Slot 2. Tá? Eu desconect. E o ecoteste? O ecoteste, eu falei pra vocês que é uma chamada privada, né? Então, não tem essa parte de... Ele fica como chamada privada. Então, feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para... Para as zonas. Então, você fez... A lista de contatos. Para cada contato, você fez os canais, né? E depois dos canais, você vai fazer a zona. E a zona, eu criei... Eu chamei de usuais. Usuais, eu botei praticamente todas aqui. Brasil Nacional. NetBR. Papo BR. Você vai construir do jeito que você quiser. Regiões, eu botei lá, ó. Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Está aqui. E tem o site do Renato, né? Do Papo Uniforme 2, Limas, o Lu Bravo. Amantes do Rádio, arroba amantes do rádio. Ele mostra também um código plug bem mais sofisticado. Bem mais completo que esse. Tá? Esse aqui eu fiz só para mostrar para vocês que não é nada de outro mundo, não. Dá para você, com calma, fazer um código plug simplesinho. Tá? Fazer lá sua lista de contatos. Sua lista de canais, tá? Como eu mostrei aqui. Feito isso, o que você tem que fazer aqui? Eu escrevi no rádio, ó. Write to Rádio. Colocar o cabo no rádio, que eu não tenho rádio aqui, para mostrar para vocês. Mas você vai escrever no rádio, tá? Se eu mandar escrever aqui, não vai funcionar, porque eu não tenho instalado ainda, não tenho nada instalado aqui, né? Não tenho cabo, não tenho rádio. Mas é dessa forma que você faz, o Write to Rádio. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. O rádio é um rádio que dá para utilizar, não é um rádio que você tem que devolver. Tenta fazer o código plug, passa a utilizar o rádio. Ele pode não ter lá o Open GD77, mas é um rádio que tem uma gama de frequências aí muito interessante, né? De 120 MB até 400 MB é muita coisa, tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço a participação de todos. Peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá? E participe aí dos nossos vídeos. Temos mais de 130 vídeos aí à disposição de vocês. Um abraço a todos. Em breve eu vou estar fazendo também do RT3S, que o RT3S também não está funcionando mais no Open GD77. E o pessoal está meio desanimado com o RT3S, que é um ótimo rádio. Então, vou fazer o código plug com o firmware novo, também para a gente quebrar um pouco esse gelo. Ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!